Oi gente, faz tempo que a gente não aparece aqui, a gente tava resolvendo algumas coisinhas, aí veio o Beauty Fair e rolou tudo, mas conseguimos se encontrar e a gente veio gravar uma tag hoje, na verdade a primeira do canal, de muitas, e é a tag que as meninas do vício de menina lançaram alguns meses atrás pra comemorar os 3 anos do canal delas, né, parabéns, e a gente veio gravar essa tag também, como elas começaram com esmaltes, o foco maior delas era esse, elas fizeram várias perguntinhas sobre como faz as unhas, o que você gosta mais, não gosta, e a gente veio responder, certo? Então, eu leio, você responde, eu respondo, beleza? Pode ser. Então vamos lá, você faz suas unhas sozinha? Faço, desde sempre. Eu faço desde o blog, antes eu não fazia. Faço sempre. Ah, dois. Quanto tempo dura o esmalte nas suas unhas? Bom, isso daí pra mim depende da marca, eu lavo, passo, cozinho, banho, criança, então dependendo do esmalte, e a cor também influencia, esmalte escuro, é batata lascar a pontinha, aí eu acabo ficando assim, dois, três dias com esmalte, mas um esmalte bom, bacana, uns sete dias fica na unha, legal. Bom, pra mim durabilidade de esmalte eu nem comento muito, porque sempre dura bastante. Porque ela não faz nada. Mentira. Se eu deixassem sete dias quase todos, quase todas as marcas, cores, se dura menos que isso eu já estranho. Mas acabo não usando tudo isso porque troca muito, troca sempre, aí não vê a durabilidade total do esmalte, a não ser que você queira fazer um teste, igual você fez aquele 15 dias com película. Outra, aquilo é legal. Mas dura bem em mim. Vamos lá. Dê uma dica de cuidados ou esmaltação que pra você é infalível. A película, 15 dias. Se eu tenho algum lugar pra ir, alguma festa, e eu esmalto, por exemplo, na quinta-feira, e eu vou sair sábado e tal, eu já meto a película, eu tenho certeza que não vai estragar a unha. Pra mim, é a técnica da cola. Eu já mostrei ela no blog, até vou deixar o link nos comentários ali, aqui do canal. Pra mim, aquela técnica é fantástica. Eu gosto muito de usar glitter e, meu, é muito chato tirar glitter. E eu passo a cola embaixo e faço toda a sequençazinha da técnica, espero secar e depois é só cutucar, tirar. E pra mim dura normal. Não dura na minha unha. Pra mim dura normal, então vou embora com isso. Eu pulei uma pergunta, vou voltar nela. Qual o dia da semana preferido para fazer as unhas? Já falei no poste. É verdade. Na pergunta anterior, quinta-feira. Quinta-feira é o dia aqui em casa que a gente colocou pra comer pizza, então eu não faço janta, não faço nada. Fico esmaltando até ficar com uma que realmente me agrada o resto da semana. Eu esmalto normalmente na hora do almoço, no serviço. Então eu faço normalmente de segunda-feira e de quinta. Mas assim, eu gosto mesmo de tentar fazer em casa. Mas fim de semana é uma beleza, né? Festa, evento, arruma casa, faz isso aqui. Nunca dá tempo. Porque no serviço tem que levar pouca coisa. Não dá pra levar muito. É corrida, né? É corrida. É só uma horinha no almoço. Coma minha marmita, vou lá, faço rapidinho. Assiste chaves. Não dá tempo no meu caso, né? Mas tudo bem. Mas é isso. Eu troco aí umas duas, três vezes por semana no máximo. E é mais no serviço, então na hora do almoço pra dar tempo de secar. Porque esmalte nem demora muito pra secar. Vamos lá, próxima pergunta. Com o que hidrata as cutículas? Eu uso Bepantol. Serinha da Fina Flor, pode ver que já tá judiada todinha. E esse aqui dá Avon pras cutículas. Tô naquela fase de desapegar do alicate. Então elas tão judiadas. Isso aqui ajuda bastante na hora de esmaltar. Bom, tô na mesma fase que a Lu. Tentando largar o alicate. Afinal, já são quase quatro anos de blog. E eu ainda não consegui abandonar esse... É triste. Esse infeliz que machuca a gente. É, mas é que aquela pelinha insiste em mostrar pra gente que ele pode ser legal. Pois é. E eu uso as mesmas coisas que a Lu. Até também que eu trouxe aqui. Então, Avon e Bepantol. E eu gosto muito. Na verdade, eu resgatei ele esses dias. Que é o Avoplex. Que é um olhinho da OPI. E eu não usava ele há um tempão já. Porque eu tinha enjoado do cheiro. Eu usei ele lá atrás, no comecinho do blog. Mas eu fui por curiosidade passar de novo nas unhas esses dias. E, nossa, tipo, ele hidrata muito. Então, tá me ajudando bastante também. Porque eu tô com as cutículas bem machucadinhas, assim. Vamos lá. Em se tratando de nail art, qual é o seu nível? Dois. Tem menos um? Tem zero? Gente, eu não sou boa nisso. Eu sei usar o boleador para fazer florzinhas. Nem eu sei você. E... E só. Eu tenho um monte de pincel. Mas eu não consigo nem fazer a esmotação americana. Eu tenho um monte de pincel. Eu consigo brincar com a americana para tentar fazer um swatch, alguma coisa assim. Mas nunca fica bom para o meu gosto. Pincéis, nem o boleador eu não consigo fazer florzinhas. Eu sei pôr película e carimar. Eu sei a gente costumir aprender a usar aquele pincel que é um leque, tá? Se alguém tiver alguma dica, eu aceito. Vamos ensinar ela. Eu vou aprender. A gente faz um vídeo. Porque eu também não sei. Mas a gente chega lá. Vamos com calma. Qual esmalte você não desapegaria de jeito nenhum? A gente já põe do lado, né? Nem precisava falar. Por tudo. Foi a gente que me deu. E porque isso daqui é uma peça rara. É tipo aquilo para o resto da vida. Colocar no vidrinho e ficar lá. Guardado no estante. Eu, na verdade, foi o primeiro esmalte importado que eu comprei. Porque eu fiquei enlouquecida quando eu vi esse efeito. No mundo dos esmaltes, assim. Inclusive, eu tenho o do primeiro lote. Que ele é bem holográfico. Eu não sei o que aconteceu. Eu não fechei direito. Ele secou. Eu quase chorei. Mas aí eu comprei outro. Igual. Que é o NF-61. Só para ter os dois. Bonitinho. O meu é o 65. E não tem jeito. Eu não desapego. Não empresto. Eu não ligo de emprestar todo o resto da coleção. Esse não. Esse é meu. É lindo demais. É de colecionador. É. Isso aqui é umas coisinhas. Qual esmalte ou cor você passa para frente? Não gosto de usar. Verde. Verde passa para mim. Rosa passa para mim. Está vendo? Não vai te dar certo. Eu detesto rosa. Só uso rosa e eu estou para o rosa. Porque é digno. Foi uma coisa que eu consegui assim. Eu só uso verde para swat. E eu estou chegando. E tiro. A gente ainda não achou nenhum mês verde para me obrigar a usar verde. Entendeu? Não dá um jeito. Não. Vamos lá. Qual cor favorita para o inverno? Eu separei várias porque são as minhas cores favoritas. Eu adoro cinza no inverno. Acho que cinza é tipo básico para fazer qualquer coisa em cima. E essas cores básicas. Roxo, preto e azul. Clássico, né? É, bom. Preto. Azul. Pior que é o preço do esmalte, né? Azul. Mesmo tom também. Beleza, né? E cinza. Só que eu gosto dos cinzas um pouco mais escurinhos. Eu gosto dos cinzas claros. Eu gosto do chumbo. Essas coisas assim. Eu acho que cai muito bem no inverno. Também que qualquer cor. É cor, né? Não tem muito isso. Mas eu acho que tem cor que não fica legal. Ou até aquele vermelho. Assim, mais escuro. É bonito o vinho. Não peguei, mas deveria estar indo. É, eu também esqueci. Tá bom. E a gente não combinou, viu? Qual esmalte cada uma ia pegar. Pro verão. Qual a preferida pro verão? Em homenagem de um verdinho básico. Eu gosto dessas cores mais clarinhas. Verde. O lilás. Essas cores mais de verão. Dá pra você usar uma película colorida. Uma florzinha aqui. Não sei o que ali. Bom, pro verão eu gosto. Porque assim, na verdade eu uso tudo a qualquer hora. Eu ia trazer holográficos. Mas eu achei que ia ficar muito clichê. Porque a gente só fala de holográfico. Então assim, no verão eu uso muito holográfico. Pra aproveitar o sol. É. Mas eu tô com uma mania. Pra esses dias que tá fazendo um calor agora. Que são os laranjas. Eu não aguento mais. Laranja, laranja, laranja. Eu comprei várias laranjas na vida de férias. Eu não tô podendo ver um laranja que eu quero comprar. Então, laranja. Acho que vocês vão me ver. Laranja no verão um montão no blog. Qual esmalte você está usando agora? Gente, eu tô sem esmalte. Tá? Eu pintei os cabelos. Mancha tudo de vermelho. Aí eu tô sem esmalte. Bom, eu tô com esmalte quase saindo. Não vou mostrar de pertinho. Mas eu tô usando da coleção Nano Vitale da Blanche. Porque eu tô tratando um pouquinho as minhas vezes que elas estão fraquinhas. Então, eu tô usando o French Blanc, que é o rosinha. E o French The Rose. Apesar que eu acho que eu falei o nome ao contrário. Que é o branco e o rosa. E uma peliculazinha da Luke Dews. Muito fofo. Logo, logo tá no blog. É. E é isso que eu tô... Muito de menininha. É que eu sou fofa. Ah, desculpa. É... Se você fosse criar um esmalte, que cor seria? Qual o nome você daria? Acho que a gente não precisa falar que é holográfico. 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 Muito espectro aflera. Ou seja, logo... Não importa a cor. Tem que ter... Tem que ser assim... Assim, a holografia desse seria a fichinha. Tem que ser aquela coisa assim... Nossa, absurda. No sol. De novo. Não mesmo sem sol, sem enxergar. É tipo isso. Agora, o nome... Eu não posso falar o que eu pensei, né? Era palavrão. Mas, eu não sei. Não consigo imaginar o nome. Não sei se eu chamaria de unhas e tudo. Porque eu acho que fica estranho. Sei lá. De repente, rainbow. Alguma coisa a ver com arco-íris. Sei lá. E acabou. Eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre como a gente faz. O que a gente gosta. O que a gente não gosta. Já que a Lu já cansou de falar que não gosto de rosa. Que eu não gosto de verde. Que a gente é homolográfico. Se você acompanha o blog, você vai ver. É. A gente não muda muito, né? Quase sempre é roxo, azul. Roxo, azul. Aí a gente pula para um holográfico. Daí a gente usa roxo, azul. Às vezes a gente usa azul e roxo. É. Às vezes o molo. Para dar aquela... Porque não tem jeito. Vocês dificilmente vão ver a gente usando amarelo. Só porque tem que usar amarelo. A gente vai passar, vai mostrar e vai tirar. Isso é ótimo, né? Normalmente. É. É assim, eu com verde, ela com rosa. Ela fica de rosa só em outubro. Tá chegando. Só no outubro rosa. Mas assim, eu confesso que eu fiquei uma semana porque foi combinado. Normalmente eu passo e tiro. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Acompanhem a gente lá no blog, que a gente está sempre falando um pouquinho sobre a gente. O que a gente gosta, não gosta. E dá um gostei aqui embaixo. E se inscrevam no nosso canal porque vem mais coisa por aí. Com certeza. E se quiserem saber alguma coisa, alguma curiosidade que tem, alguma coisa que vocês querem que a gente ensine e a gente tiver condições de ensinar, toma aí. Sim, deixa aqui nos comentários, perguntas, alguma tag que vocês acharam legal e que vocês gostariam ver a gente fazendo. A gente pode demorar um pouquinho porque a gente mora um pouco longe, mas a gente grava. Você não vale pedir pra pintar o outubro de rosa. Nem de verde. Gente, é isso. Beijinho pra vocês. Tchau. Tchau. E aí, você é Miguel Falabella. Ah, já começou? Oi, gente. Peraí, só fazer um teste aí. Viagem internacional, volta e sua mulher tá... Chubeleza. Quando eu... Chubeleza, mano. Chubeleza, adoro. Ainda bem que existe edição, né? Não, que a gente... 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 Não, que a gente...